Salve, salve meus amigos, shinobis, samurais, é o Regin, uma honra e um prazer estar com vocês. Estamos aqui com Sekiro e eu quero reformular e refazer algumas informações que eu passei sobre nível no jogo de Sekiro. O jogador não tem nível, galera. O jogador tem habilidade de armas, a árvore de habilidade de Sekiro. Então toda vez que você tiver um ídolo do escultor, que é o salvegame do jogo, você vai ter aqui a opção de adquirir as suas habilidades, melhorar as suas habilidades. Da tua, teu braço mecânico, né? Artes prostéticas. Então são as habilidades aqui do teu braço, beleza? E aqui da, dos teus ataques, ok? Então isso no decorrer do jogo você vai pegando fusões, né? Você vai pegando corações espirituais e vai adquirindo essas habilidades. Aqui você aprimora os seus atributos físicos, para isso você tem que matar subchefes e chefes, né? E aqui você tem a compra de brasões espirituais com itens que você pega no decorrer do jogo, beleza? Então como é que funciona melhorar essas habilidades? Sempre no ídolo do escultor. Se você apertar o controle de menu do jogo, você tem no teu inventário, na tua habilidade, o que você já fez no salvegame. Mas você não tem como habilitar no menu do jogo. Você tem que estar no, no comungar um ídolo escultor. Ou seja, num salvegame, a antiga, né? O que seria aí a chama de fogo aí do, a fogueira de Dark Souls ou a lamparina de Bloodborne. Então nós temos aqui o comungar ídolo escultor, ok? Para você conseguir isso, você tem que conseguir pontos de habilidade. Como é que você consegue esses pontos de habilidade? Aquela barra azul ali, lá em cima onde apareceu a barra azul zero, no começo o Regime achou que era o nível do jogador. Não, não é. É os pontos de habilidade que você vai conseguindo à medida que você mata inimigos. Vai enchendo aquele ponto de habilidade ali, beleza? Então vou matar uns inimigos aqui para vocês darem uma olhada. E aquela barra de azul ali, olha lá. Ela enche, beleza? Olha lá, ele vai me enchendo a barra azul, tá vendo? E aqui você vai detonando o teu zininho. Olha lá, encheu minha barra azul, na hora que ele chegar no 100% lá, ele vai me dar um ponto de habilidade. Aí eu, quando eu tiver lá 3, 4 ou mais pontos de habilidade, eu vou ali no salve game do jogo, né? Nesse modo, no ídolo escultor. E assim eu vou distribuir as habilidades. Essas moedas aqui, eu tenho bolsa de moedas, mas ela carrega um número, um limite de moedas. Então, pô, você tem que ir aumentando com a ema, lá onde fica o escultor de Buda, né? E você vai aumentando com a ema, lá onde fica o escultor. Ok, adiante. Você vai melhorando os teus itens. Essa fase que o Regime já fez, pessoal. Eu já peguei os itens. Lembrando, quando você pega os principais itens do jogo, você já pegou. Se você morrer, é igual funciona em Bloodborne e Dark Souls. Pegou, pegou. Se você morrer, volta, volta pra fase só os inimigos básicos. Não volta os inimigos subchefes e chefes. Outra coisa, se você só fizer o salve game, por exemplo, eu vou aqui, ó, comungar. Ok. Eu não cliquei em repousar, os inimigos não voltam. Ok. Eu salvo o jogo, mas os inimigos não voltam. Se eu clicar em repousar, todos os meus inimigos reaparecem. Ok. Então, bora lá, dá continuidade. Pode ligar lá os equipamentos. Ó, então eu tô... Aqui onde eu peguei o machadinho, tá, pessoal? Pra quem tá atrás desse machado aqui, ó. Você pega aqui, ó. Essa fase aqui é a... A mansão. Esqueci o nome da mansão. Já lembro o nome. Ah, ele vai me matar. Ah, ele morreu, cara. Eu vou ver se tá só pra matar ele. Não, não morre, mano. O cara é pra pegar ele. Ah, já foi pra você. É... Ele não dá o nome. Deixa eu ver se aparece aqui, né. Eu vou ter que ir lá no Salve Game pra dar o nome da fase pra vocês. Mas pega o machado aqui, ó. Ele tá nesse oratório aqui, ó. Ele tá nesse templo. Ok? Então, vamos lá. Onde que eu pego o machado? Então, eu já dei a dica aí do ponto de habilidades. Eu vou passar pra vocês. Onde vocês pegam o machado. Vamos voltar lá. Detalhe, pessoal. Ele não corre. Ele não descobri se ele corre mais que isso ou não. A velocidade dele é essa mesmo. Então, vamos ver o nome da fase aqui. Olha lá. Eu... Eu repouso. Ele voltou aos inimigos. Beleza? Aí eu quero lá saber o nome da viagem... Da fase que eu tô. Caminho da propriedade... Irata. Propriedade de Irata. Você vai na segunda fonte de Salve Game. Beleza? Tô no caminho da propriedade. Propriedade de Irata. Você vai vir nessa chama aqui. E daí você... Vai matar os inimigos lá. Beleza? Então, vamos lá. Propriedade de Irata. No segundo Salve Game. Onde que você acha uma chave. Propriedade de Irata. Então, vamos lá. Eu procuro usar bastante o modo Stealth, tá, galera? Ajuda e ajuda muito no jogo. Olha, eles estão em alerta. Eles ficam em alerta. Daí você tá... Tá no bico do corpo. Ó, a propriedade de Irata. Eu tenho que fazer... Praticamente toda a fase. Aí me libera aqui. Esse portão. Eu entro. Mato os inimigos. Ok? Eu mato os inimigos aqui. Propriedade de Irata. Propriedade de Irata. Segundo oratório de Salve Game. Tá aqui, ó. Nesse altar aqui, você pega o machado. Beleza, galera? Então tá aí. Rapidinho um vídeo aí sobre habilidades. Como você trabalhar suas habilidades. Aparece a faixa azul. E você vai pegando pontos de habilidade. E você vai distribuir para o seu personagem. Aproveitei para dizer para vocês. Aonde você pega o machado. E a copla... Pegou o machado. Pegou o machado. Você volta. Você volta. Você volta lá no... Pegou o machado. Você vai voltar. Vai viajar. Você vai no templo de Lapidado. E daí o mestre dos Budas lá. Ele vai adaptar o machado na tua prótese. Beleza? O Reginho agradece. Videozinho rapidinho aí. Sobre habilidades e como conseguir o machado do lobo. Do nosso pequeno lobo aí. Um grande abraço. E até uma nova oportunidade. Obrigado. Obrigado.